Nem sempre aquele móvel da loja vai caber na sua sala E para evitar surpresas desagradáveis, o melhor é fazer um planejamento De acordo com este arquiteto, esta é a recomendação perfeita para quem conta com pouco espaço em casa É por isso que os móveis planejados estão em alta Oferecendo várias opções e podem sair mais baratos do que se pensa As pessoas às vezes pensam que com o planejado ela vai gastar mais Mas em muitos casos acontece o contrário, porque você acaba fabricando somente aquilo que é necessário Visando um melhor aproveitamento para aquele espaço E sem falar também que os móveis planejados agregam muito valor ao imóvel da pessoa O móvel planejado também é ideal para locais da casa onde o uso é mais frequente Mas segundo o profissional, é interessante investir em material de qualidade Com boas ferragens, boas corrediças e que comprovam a facilidade do usuário Mas o melhor mesmo é que o imóvel rico em bons armários planejados tem maior valorização Você investe um valor nesse início, mas você tem um retorno muito maior em valorização do seu imóvel E também no seu bem-estar, que é na verdade o mais importante Conhecemos a casa da Talita que optou por móveis planejados Ela abriu as portas para a nossa equipe e mostrou que a escolha deu certo Depois da instalação em vários cômodos, agora ela resolveu colocar mais um painel em uma das salas Você consegue aproveitar melhor seu espaço, você consegue deixar o ambiente com a sua cara mesmo, a sua identidade Depois de escolher os móveis planejados, é preciso observar uma dica importante O cuidado deve ser constante para manter as peças sempre muito bem conservadas Sempre fazer a limpeza, preferencialmente com um pano úmido, com detergente neutro A Talita garante que aprendeu bem como cuidar dos móveis planejados e manter a durabilidade Geralmente eu limpo mesmo com um pano úmido, com um pouquinho de água Foi só